Fala DigiEscolhidos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um capítulo para a nossa Biblioteca Digimon. Dessa vez a gente vai estar falando sobre um dos dois Digimons do nível Mega para a linha evolutiva do Gamamon, lá de Digimon Ghost Gaming. Antes de começar, já deixa um like aí se possível, se inscreva no canal se você ainda não for inscrito. Então, bora começar! De nome Arcturusmon, do nível Mega, do tipo dragão humanoide e do atributo vírus. Um misterioso Digimon que se diz ter evoluído ao concentrar ao extremo energia maligna. Em um estudo sobre certos Digimons que produzem a secreção conhecida como fator GRB, descobriu-se que eles, teoricamente, evoluíram quando foi realizada uma simulação na qual grandes quantidades de fator GRB foram injetadas no Digimon que produz o GRB até seu limite. Embora a simulação tenha sido repetida centenas de vezes, todos os resultados da simulação confirmaram que eles evoluiriam para este Digimon. Portanto, é teorizado ser um Digimon que pode se manifestar mesmo no mundo real, desde que as condições sejam cumpridas. Não se sabe que tipo de ecologia tem, mas como o nível de energia escura medido na simulação foi de longe o mais alto entre todos os Digimons que foram descobertos atualmente, conjectura-se que quando este Digimon se manifestar, ele gerará um perigo digital que altera drasticamente o ambiente do mundo digital. Suas habilidades especiais são O Black Death, onde perfura o adversário com as brocas em seus braços e os injeta com o fator GRB. E o Black Confession, onde comprime o fator GRB até seu limite máximo e depois o dispara contra seu oponente. Pode evoluir de Digimons como Regulusmon, Miotismon e X-Tyronomon E pode evoluir para Digimons como Próximamon, ShinyGreymonRuinMode e DeathXmon Então galera, esse foi o capítulo da biblioteca para o Arcturusmon, o outro Digimon do nível Mega, final para a linha evolutiva do Gamamon, que infelizmente ainda não apareceu em uma animação de Digimon. E esse Digimon é incrível. Eu diria para vocês que é uma das formas mais fantásticas que eles criaram de evolução para o Gamamon. Não só a descrição dele é muito legal, combina com todas as coisas que aconteceram durante a história de Digimon Ghost Game, mas ele tem um design muito, muito legal. Até com aquelas brocas nos braços, ele provavelmente luta de uma maneira muito incrível. E eu gosto bastante de como eles mantêm essa coisa de teoria. Em teoria, isso pode ter acontecido graças a certos testes que foram feitos, porque isso também combina com certas partes da história de Digimon Ghost Game. Então eu gosto muito do Arcturusmon, mais uma vez um Digimon que tem um nome baseado em uma estrela muito importante do nosso céu da noite. Mas agora eu quero saber o que vocês acharam do Arcturusmon, então deixa tudo aí nos comentários. Todos os seus comentários são sempre muito importantes. Deixo também um abraço muito carinhoso para todos vocês. E aguardo todos vocês para todos os próximos capítulos da Biblioteca Digimon. Então fui de Escolhidos. Até a próxima. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri